Oi galera, meu nome é Marisol Rios, sou atleta do Caldeira Team, estou treinando firme para o brasileiro, participei da Copa Litoral no Guarujá, ficando com o Top 5, estreantes eu fui vice, estadual agora Top 3 e vamos levar esse ouro no brasileiro, hein? Fica ligado aí, TV Caldeira. Beijo!